Oi, gente, sejam bem-vindos ao mais um vídeo de Guerra Squad, e se atualizou tudo, e essa guerra tá... Eu tô... muito por dentro. É que, assim, é treco estranho. Eu gosto de treco estranho. E agora começou a sair uns mods. Mano, esses aqui são contra os TV Man. Nossa, mas aí apareceu também os do Garra. Eles estão no carrinho. Nossa. Ai, é tanto mod novo. Eu tô começando. Vou ficar maluco, cara. Essa é a TVzinha normal. Aí, TVzinha normal, como é que você tá? Então, eu quero testar os novos. Só quero fazer o seguinte. A gente vai fazer uma historinha. Estamos aqui no mapa também, claro. Nós vamos fazer o seguinte. Os toalete, os vazinhos, os cagão, vão estar aqui esperando. E vai vir uma tropinha do câmera, e etc. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, peraí. Vamos testar bem os do Garra. Eles se encontraram na esquina. Do Stranding Unity or Server Source. Mano, os da Aranha são medonhos, olha. Olha esse aqui. Mano. Dá coisa, dá coisa. Mas, enfim. Eu quero antes testar pra ver se... Tá, eu quero ver antes se realmente esse daqui... Mano, olha o estilo. Se ele realmente vai ser imune à hipnotização da TV. Isso, vocês também estão passando nessa TV. É. Aham. Uhum. Tá, eu vou dar play aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não, ele é calterado ainda. Não, ele não é. Ou ele é. Ou ele é. Eu não entendi. Oh, espera um pouquinho. Peraí. Espera um pouquinho. Vai, usa a luz. Usa a luz nele. Olha, ele dá uma fugidinha. Tá, eu vou botar agora o... Um cameraman. Cameraman não. Eu vou pôr o da TV. Por quê? O da TV, eu sei que ele tem o poder mais forte ainda. Não, ele ainda toma. Mas, ó, ele tá se mexendo. Tá, eu vou agora só fazer um... É que eu tô com dúvida. Só pra ver o que acontece. Tá, ele parou. Olha que os óculos não estão fazendo diferença. Mas eu devo estar maluco. Mas eu quero ver. Eu quero ver essas aranhas. Eu tô com medo das aranhas. O quanto forte é um desses? A gente podia ir com o... Com o Bumbum Man? Não vamos com o Bumbum Man. Vamos com os cameraman. Mano, dá medo essa privada, velho. Essa privada não tem corpo. Olha, ali no meio é vazio. Olha, ele... Apanhando do... Oh, oh. Ele foi embora. Qual foi? Ah, tô nem aí. Vou fazer exércitozão já. Vambora. Nossa, que medo, velho. Ô exército... Ô, 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 ô. Ô, ô exército mar... Ô, esse daí... Ô, tá em estilo ó. Ó. Cadê o outro? Ó, ó, felizão. Olha ali, olha ali. Mas não se esqueça, gente. Limite de 20 km por hora. Tá bom? Nessa rodovia eu quero ver uma brega que não passe de 20 km por hora. Contra... Eu não botei os outros. Eu esqueci. Eu não sei porque eu toco essa câmera. É que assim, existe muito mais toalite. Eles estão muito mais mudantes na história do que esses daqui. Esse daqui eu só tô apanhando. Vocês estão prontos? Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar. Ou melhor, comenta quem time vocês são, hein. E três... E dois... E um... Nossa. Nossa. Nossa, eu perdi o início da batalha. Eu queria ver direito. Ok, ok. Aqui tá dando muita brinca. Nossa, que... Ah, tá. Peraí, que... Que laser é esse? Ah, é deles aqui no fundo. Poxa, eles separaram tudo. Uh, mas os caras das garras estão tudo junto. O dos ventilador. Não sei quem vai ganhar essa batalha. Eles se separaram demais. Vou ver só os que estiver na estrada. Ah, os dos óculos morreram. É que eu acho que os dos óculos não devem ser tão fortes quanto os outros. Mano, os câmeras estão morrendo. Oh, oh. Nossa. Oh, ele puxou. Ele puxou. O da garra puxou ou eu tô maluco? Tá? Nossa, mano. Os das garra são muito fortes. Eles vão tá... Oh, corre, corre, câmera vem. Corre, corre. Corre. Corre, cara. Tu consegue. Tu consegue. Vai. Nossa. Nossa. Mano, tá indo pelo mapa inteiro. Nossa, ele tá tentando. Ele tá tentando muito fugir. Consegue. Só foge, cara. Ih, morreu? Não. Vamos só pro outro lado? Morreu. Ih, a trupe tá indo no... Oh, oh. Oh, 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 oh. Não, não. Aqui a gente só quer ver batalha. Nada de acalosalamento. Tinha gente brigando pra cá. Será que morrendo tudo? Tá pra cá? Não, eles tão aqui. Tão vivos ainda. Eu acho que eu vou resetar essa batalha, viu? E se eu fizer uma briga? Aqui. Assim, vocês tão vendo que a cidade tá muito destruída. Mas se eu fizer aqui uma briga... É que eles vão cair. Eles são uns babacas, né? Vamos fazer uma briga aqui, ó. Vai ser um encontro. Ah, eu não sei. Eu vou ter que repetir a briga porque deu problemas. Eles separaram tudo. Eu esqueci. A gente pode... Vou fazer só usando veículos. Aqui vai ter os motoqueiros da privada. É a nova gangue que tá surgindo. Márcia. Eles tão vindo até a cidade tomar. Dos... Dos toaletes aqui. Mas quem vai estar os toaletes aqui brigando? Quem vai ser? Ai, minha arachnofobia. Já tá esperando. Mas a aranha vai ter seus filhotes. E pra quem não lembra, esses pequenininhos aqui, eles podem dominar a cabeça das pessoas. Gente, se o meu computador não travar... Pera, eu acho que tá meio injusto até, né? Um... Nossa, tá muito injusto pra esses daqui. O time que perder vai ganhar o direito a um titã, beleza? Beleza? Essa é a regra. Nossa, isso vai dar muito ruim. Eu nem sei onde eu posso assistir. Ó, nem tem luz do Oficiante. Pera aí, deixa iluminar um momento aqui. Ai, ai, meu computador vai morrer, mas tudo bem. Três, dois, um... Ai, quebrou a câmera, quebrou a câmera. Meu Deus. Ok, ok, começou a briga aqui. O que que tá acontecendo aqui? Ai, nossa, perdiu o carro já. As aranhas tão indo. E aqui, eles bugaram tudo. Ah, eles morreram tudo já. Pera, as aranhas tão se matando. Por que as aranhas tão se matando? Ai, as TVs. As TVs vão fazer elas se trair... Nossa, eu achei que eles iam ganhar os... Nossa, atropelou muito ali. Meu Deus, tá todo mundo perseguindo alguma coisa aqui. Nossa. Vocês nunca me pegaram... Ele tá levando alguém na mão. Ele tá levando alguém na mão. Oh, o que que ele tá levando na mão? Ele pegou um. Ele pegou um na mão dele. Meu Deus. Oh, oh. Será que ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver e ele vai chamar o Titã. Ele vai ser um sobrevivente. Não me dê ele, José. Mano, essa briga aqui tá no... Uh, matou. Matou um. Matou um. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Ele tá indo. Ele tá indo. Tá indo pra briga. Tá indo pra briga. Ai, foi pego pela luz. Ai, eu também fui pego pela luz. Alguém tá vivo nisso? Quem tá fazendo essa barulheira? Mano... Eu acho que não sou... Mano? Eu estou incrédulo. E eu achei que os caras do vaso iam ganhar. Sinceramente, achei. Ok. Agora a cidade tá tomada. Vai ser tomada. Tem um exército aqui esperando. Eles estão prontos sabendo o que falta. O que está por vir. Não esquece que o time que perdeu vai ganhar um Titã, hein? Você tá um ferrado, irmão. Tem uns speakerman, né? A gente não ouve muito... É estranho falar que não ouve muito o cara do alto da caixa de som. Mas é difícil de ver eles. Mas é que os Toilets estão vindo com cem dos olhos. Essa é a história. Eu achei engraçado. Ele fala assim... Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui pra mais um vídeo. Nossa, eu esqueci o meu microfone. Vai vir várias aranhas. Mas essas aranhas estão vindo pelos cantos mais obscuros. Nossa, eu quero muito botar esse daqui na... Nossa, esse aqui é muito macabro. E agora eu quero pegar o Silent. Vou botar um Silent aqui na frente. Eu só não entendi uma coisa. Essas aranhas, elas brigam entre si? Eu não entendi isso. Eu vou botar duas. Assim, eu não queria dizer nada, não. Mas eu acho... Nossa, os Toilets... O... O Scamera Man está muito fraco. Uhum. Eu vou botar alguma coisa no Scamera Man. Só que o problema vai ser o seguinte. Eu estou botando muita coisa. Tá. Eu vou me arrepender. Vai travar muito. Ai, ai. Vamos lá, né? Em três. Em dois. E um. Faça os apóstolos comentários. Meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Oh, daqui a pouco já pare de travar. Não tem como deixar em slow motion. Esse é o problema. Nossa, a multidão morreram. Meu Deus. Oh, oh, as aranhas se perderam na briga? Oh, oh. Então, eu acho melhor a gente pegar uma leve nas próximas. Ai, eu queria muito ver aquilo. Mas eu acho que nem o meu PC. Olha o meu PC, não é ruim. Deu isso, então. A gente tem que aceitar a vida. Quero testar uma coisa entre esses. Eu vou deixar eles. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles não vão brigar entre si. Então, por que eles brigaram entre si? Será que... Vamos supor. Eu vou botar um aqui, um aqui. Agora eu vou botar um TV Man. Só para ver. Será que o TV Man, ele fez a mente do menino ali? Tá? Ele vai ali e vai para... Ele não fez fó. Fez fó. Oh, oh, eu acho que... Não, mas não vamos se brigar. Nossa, ele é muito forte. Onde de vida eu não tenho, irmão? Para você ter uma noção, um jogador. Se eu botar esses bichos para vir atrás de mim, eu tomo o meu morro. Essa é o tio Juatário que eu não estava planejando fazer. Eu estou achando incrível. Espera aí, matou um já. Ah, não. Está aqui. Susto. Porque assim, ele pega e lhe dá um bicudão e isola um toda hora. Oh, isolou. Mano, olha isso, velho. Que desgraça é essa? Mano, isso aqui não... Não deve estar certo na lore. Não deve. Eu não posso acreditar. Atualizou o mod? Toda vez que atualizou o mod, tem coisa do lore. Porque é o mod que eles usam para gravar lá. E bem, apareceu isso. Você consegue fazer esse cara brigar com o Dubem? Nossa, eu vou fazer. Oh, oh, oh. Então, eu acho que descobri que eu posso aumentar eles e deixar pequenininho. Nossa. Ok, a gente está descobrindo coisas, né? Agora eu não sei se esse cara está saudável. Espero que seja saudável. Vai. Eu já consegui ser possuído uma vez. Oh. Ele está ali. Ele está ali. Está nas costas. Olha que da hora. Vai, vai, vai. Nossa. Ah, matou o verminho. Matou o verminho. Droga. Não é para ter matado o verminho. Ah, eu acho que possuiu. Ele já atacou o TV Man. É, possuiu. Está ali, olha. Olha a língua possuída. Possuída, não. Isso. Isso. Era isso que a gente queria. A gente queria fazer a mesma coisa. Está acontecendo naquela totalmente. Vai. E como é que vocês estão torcendo? Não posso dizer que eu estou torcendo. Tem que ser um parcial nisso. Nossa, o Speaker Man. O Mac Speaker Man é muito berés. Vai, 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 vai. Aí eu vou torcer para o Speaker Man. Por quê? Porque... Ai, tirei fotinha aqui. Nossa. O Speaker Man não tem zóio. E esse não devia acontecer isso. Vai, Speaker Man. Sai voando, sai voando. Queremos ver o Mecha voando. Tipo o Gundam. Aí ele sobe. Piu, 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 piu. Oh, oh. Piu, 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 piu. O verminho saiu. O verminho saiu. Então, tu morreu? Ele morreu. Não vai mais ser. Nossa, é que eu estou prevendo que vai acontecer no vídeo do próximo de Skipper Editor. Vai sair. Ah, tem muito Titã, né? Deus do céu. Como eles gostam de fazer Mecha. Esse aqui também está muito berés. Mas eu não gostei muito do terninho dele. Mas ele está muito berés. Olha o pezinho. O pezinho de quem vai na manicure. Eita. Tem um pé junto com o pé. Não entendi. Só para ver se ele consegue fazer ele ser possuído. Foi? Ele foi possuído? Espera. Foi atacar, irmão? Nossa. Oh! Ele matou todo mundo. Opa. Não, está aqui. Está aqui. Nossa, essa TV é um telão, velho. Ele nem perna tem, mano. Ele nem está de paletó. Oh, estou triste. Eles estão começando a perder os paletóis. Cara, sai voando para ir bater nele. Sai voando para ir bater nele. Briga no trem. Briga no trem. Briga no trem. Cadê o trem? Entenda para o trem de terra. Vai, vai, vai. Olha, está aqui de longe. Oh! Que legal! Vocês viram a TV? Tem um monte de vazinho. Isso. Acabe com as privadas. Gente, uma pergunta. Onde é que você foi? Oh, grandão. Onde é que vocês vão? Quando vocês vão no banheiro, vocês vão? Aonde? Agora, para sair dele, eu vou querer fazer uma coisa aqui muito legal. Eu vou pegar essa área aqui e vou botar várias aranhas. Porque, assim, é um medo que eu tenho de vida real, sabe? Medo de aranha e tal. Ele não vai inventar de mim, não? Oh! Oh! Ah, ferrou. Uh, uh, uh. Oh, 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 oh. Ah, eu consegui escapar de boa. Você conseguiu sacar uma arma e pei, pei, pei? Eu não consigo, né? Mano, que medo. Está andando de voo e fica aparecendo essas coisas. Ah! Não! Sai daqui, bicho ruim. Bicho ruim ali. Nossa, mano, que medo. Que medo, que medo. Eu tenho que chegar até onde? Eu nem vou... Ah, não! Não! Ai, ai, estou sendo... Ai, 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 ai. Vai carro, não explode, não explode. Oh, oh, oh. Ai, caramba. Ai, caramba. Mano, eu posso transformar o remod em um jogo de terror desse que o bicho toilet é facilzinho, gente. Só vou suplementar. Acelera, irmão! Tu está dando um rolezinho no Forza agora para ir andar devagarzinho assim? Acho que nem tem como escapar. Vai, vai. Não! Eu fui comer. Mano, eu queria muito saber o que arma pode acabar com esses bichos. Morão! Seus outros... E eles não vão vir até de mim? Ah! Não, meu boy! Para de sorrir para mim. Para de sorrir para mim. E aí Tchau, tchau.